Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de galera, bora hoje aqui de Cursed Pantsul, que é um jogo que o desenvolvedor me enviou por e-mail, tá? Muito obrigado, eu estou aproveitando bastante, ele me enviou a chave pela Steam, já está disponível aí, galera, eu acredito que está em desenvolvimento, e à medida que for tendo mais conteúdo, se você comprou o jogo, você vai recebendo também gratuitamente, beleza? E, gente, é daqueles jogos do estilo do canal mesmo, tá? Para o nosso clubinho de cavaleiros aqui, só que esse daqui é mais focado na pancadaria em 3D, meio que um beat'em up, talvez? Bora lá ver, nível normal. Gente, eu vou ler tudo aqui, e eu traduzo para vocês aí ao final, beleza? Gente, assim, a história é bem bobinha, mas eu achei bem original, ali estava falando basicamente a sinopse do jogo, que ela ficou muito interessada em uma calcinha, eu não sei se ela não tinha dinheiro, ou se era muito cara mesmo, importada, eu vou falar roupa de baixo aqui, tá, gente? Para não dar problema com a plataforma, e ela acabou roubando essa roupa de baixo. Só que agora a consciência dela está pesada, e ela estava pensando, nossa, ficava tão legal nos posters, nas mulheres dos posters, eu queria tanto ela, mas agora está com a consciência pesada, e ela resolveu que iria devolver, e não saberia como explicar para o vendedor que essa peça foi parar com ela, e está toda triste e chateada, né, gente? E aí ela falou que iria tomar uma pílula, os remédios dela para dormir, então provavelmente o que a gente deve ver aqui nesse início pode ser um sonho dela, mas vamos ver. A gente já está aqui no shopping, aparentemente ela acordou, mas pode ser que seja um sonho, né, gente? Sempre tem os plotzinhos. A história não é nada fantástico de outro mundo, mas é meio agrada, cara, a temática, assim. Beleza, ela mesmo está achando que ela está dormindo, deu um beliscão nela mesmo para ver, parece que está acordada, e já, já, minha teoria meio que já caiu por terra. Está ali vendo, no final das contas, voltou ao shopping para devolver a roupa íntima, então, encontrou uma vendedora ali bem esquisitinha. Tentou conversar com ela, e aí o jogo está ensinando aqui para a gente andar. Eu não gosto muito de jogo que ensina para a gente as coisas no meio do gameplay, assim que começa, gente. Eu gosto que explica um pouquinho antes. No meio da ação fica complicado, cara. Então, vamos lá. Pudou o soco, dou o chute. Eu pulo, opa! Eu tenho que correr, será? Não, vou bater nela. Não, cacete. Pula. A tecla E rola. Ah, eu quero matar esse bicho aqui. Quero ver o que tem para cá. Eu ganhei uma experiência ali, deixa eu ver. Oh, destruição de cenário. Ah, malandro. Aí sim. Isso é muito importante, destruir o cenário. Cadê a nossa... Ih, dá para ver. Dá para ver por baixo dela. Está ensinando a pular ali de novo. Está ensinando os comandos aqui, tá, gente? Só estou dando uma vasculhada aqui para conhecer mesmo o jogo. Ó, voadora. Eu pulo e o direito. Ah, tem mais bicho ali. Deixa eu ir lá pegar ele. Itens. Aqui os itens vão funcionar igual armadura, sistema de upgrade ali. Legal. Vai ser tipo um jogo de porradaria. Só que você tem... Olha, rapaz, a menina é ninja. Eu vim daqui... Eu não sei se eu ganho alguma coisa ali. Destruindo isso aqui? Não. Tem estamina ali. Para eu correr, ela dá uma... Ali, ó. Tem outro boneco aqui. Vamos lá. Boneca, vem. Vem. Aquele ali está vivo. Só no chute. O que é isso? Algum dinheiro? Beleza. Destruir cenário? Dá alguma coisa? Não. Você está viva, né? Tá bom. Tá, eu acho que eu vim daqui. Destruir tudo ali. Tem que vir para cá. Opa. Aqui eu já vim. Já. Passa por baixo. Aqui os comandos. Para quem tiver dúvidas. Para quem tiver dúvida. Beleza. E aí? Ó, rapaz. Já passei. Cara, que legal, cara. Pancadaria mesmo. Aqui tem uma porta, mas deixa eu dar uma olhada para cá primeiro. E aí? Não está tão difícil assim não o sistema de combate. Se você pressionar o mouse, ele fica batendo sozinho. Só que vai perdendo estamina ali, ó. O verde. Beleza. Essa porta aqui está dando choque. Não vou passar aqui não. Deixa eu passar. Ah, tomei dano. Burro. Tá, e o que que tem para cá? Ali tem uma porta. Aqui tem uns camaradinhos aqui. Bora lá. E aí? Vocês estão vivos? Estão? Cara. Pessoal resistente. Ah, tem uma caixinha aqui, ó. Provavelmente, esse dinheirinho aqui... Ah, eu peguei algum dinheirinho. Esse dinheiro vai servir para fazer upgrade. Despeição de cenário. Acho que não está me dando nada, não. Tem uma durabilidade ali do lado que é da roupa. Ah, esse daqui eu sei o que que vai acontecer. A durabilidade da roupa ali. Ela vai começar a ficar sem roupa, provavelmente. Ih, gente, se acontecer isso, infelizmente... Ou eu vou ter que terminar a gameplay. Ou eu vou ter que fazer um corte bem grande até arrumar uma outra roupa. Olha, a porta está trancada aí. Então? O que que eu faço, então? O que que eu faço, então? Para lá tem saída? Beleza, essa porta está aberta. A outra lá estava trancada. Uma garota nova. Aparentemente, ela está feliz de encontrar uma humana aqui que não seja... Parece que aquilo é tipo uns bonecos andando. Uns manequins possuídos. Ela estava desesperada ali. Ela estava querendo sair daqui também, gente. Nossa, cara, esses nomes são complicados. Kaori, o nome da nossa personagem é Kaori Kuranari. Bom, gente. Parece que essa menina aqui, ela é meio que uma dondoquinha riquinha. Tá? A nossa personagem é mais pobrinha mesmo, pelo fato de ter roubado a calcinha. Talvez seja mesmo, né? Aí elas conversaram ali. Essa garota está presa aqui também. Ela quer sair. Ela é riquinha, só que ela não sabe lutar. Mas ela fala que pode ajudar a gente a salvar. E com algumas informações. Para a gente poder sair daqui. A nossa personagem deu uma justificativa ali para ela ser uma lutadora. Que ela tinha irmãs mais velhas que estavam sempre ameaçando ela, batendo nela. Ela teve que aprender a se defender. E é isso. Vamos tentar procurar a saída aqui. Manequim já está ali. Esses caras, vem. Vem. Não, nada. E já ligou. Já ligou tudo aqui. Vem. Nossa senhora. Vem na cola aqui. Eu estou com medo de tomar dano. De tomar dano e ela perder a roupa dela. Eu tenho que parar o vídeo. Já tem mais zumbis ali. Deixa eu pegar essa caixa. Eu vou chamar de zumbi, gente. Mas parece que é tipo umas manequim possuídas. É dinheiro que veio na caixa. Beleza. Extensão do cenário. Dá grana? Não. Acho que o dinheiro vai ser importante aqui para upgrade. Aqui tinha uma caixa. Aqui tem zumbi. Toma. Toma. Está tranquilo. Está tranquilo. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Beleza. E aí você. Está sem roupa. Nossa. Caramba. Essa daqui veio correndo. Veio do nada. Eu tomei um dano ali. Aqui. Caixinha escondida. Legal essa mecânica. Opa. Mais. Cara. A gente está na frente às vezes do bicho. O corpo dela mexe. A gente não consegue fazer mais nada. A voadora. Deita eles. Não. Não. Ela anda. Enquanto bate. E a gente vai perdendo a mira do inimigo. Essa caixinha dá alguma coisa? Deu? Não. Deu não. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Cara. Legal demais. Eu gosto. Viu? Desse tipo de jogo. Vamos ver. Onde é que vai? Há uma escada aqui que leva para baixo. Não. Não vou descer ainda não. Vou olhar esse território aqui. Tá. Eu liguei a escada. Não? Não ligou? Sem energia. Não. Não funciona. Tá. Opa. Caixinha. Nossa senhora. Aí não, né gente. Caixinha tirana. Gente. Caixa de. De refri. Aí não, né. Vamos para cá. Cadê? Você vai atirar em mim? Não. Essa aqui. Dali. Eu vim dali. Vamos pular para cá. Ah. Tem os vendedores do mal aqui. Ele também. Vou entrar aqui. Você. Recupera a energia. Recupera. Energia que eu falo é estamina. Tem uma ali ainda. Deixa eu eliminar ela primeiro. Fica mais fácil. Eu estou com muito medo de tomar dano aqui e perder a roupinha, gente. Porque senão vai ficar difícil aqui no vídeo. O que é isso? Ela está feliz que não é uma maniquinha amaldiçoada. Mas... Não entendi. Será que vai virar um bicho? Eu não entendi, não. Deve virar um bicho. Pegar minha caixinha aqui. Meu prêmio. Opa! Que isso? Que loucura que loucura que foi essa? Eu tomei dano ali? Não entendi, não. Itens. Peguei uma camiseta aqui, ó. Vou equip... Deixa eu ver. É. Equipamento. Vou equipar essa aqui, então. Não tenho nenhuma roupa debaixo. Uma sainha, não tenho. Chapéu, não tenho. Aqui tem outros equipes. Ah, eu posso equipar esse aqui. Aí eu vou usar ele no... No... 3? Tecla 3, então. Skills. Aqui, ó. Eu subi de nível. Eu tenho 3 pontos para distribuir. Eu vou distribuir os 3 em ataque. Vou dar uma tunada aqui. Confirmar. Agora isso aqui. Isso aqui eu não sei como é que funciona. Equipamento. Será que é item de pancada aqui? Não. Tem umas habilidades ali que eu não sei como é que usam. Tô ligado, não. Tá, trocamos a camiseta dela aqui, ó. Vou tentar mostrar sem... Sem dar para ver a calcinha dela. Esses japoneses não conseguem desenhar... As meninas sem saia. Sempre de saia. E aí a gente fica nesses ângulos que deixa a gente... Opa! Tem uma máquina atirando ali, ó. Vou fazer isso, ó. Vou vir para cá. Ataca os zumbis aí, máquina. Maluca. Não? Vem cá, máquina. Aí. Se der dano nela, ela para de atirar. O shopping está bem maneiro, cara. Os pôsteres ali, ó. Tem umas gatinhas ali. Então tá bom. Vem para cá. Eu acho que o refri ali que eu equipei... É o número 3, tá. Número 3. Isso aqui destrói? Veja, eu vasculhei tudo para lá. Talvez eu tenha que descer. Não sei. Vamos para cá. Tem inimigo aqui. Vamos. Aquela ali é mais rápida. Aquela ali é mais agressiva, parece. Oi, cheguei. Cheguei. Você é vendedora? Ó, o meu dano ficou melhor para matar, parece. Depois do upgrade. Tá dando XP ali também. Para cá. Deixa eu ver para cá. Opa. Entendi muito não, gente. Parece que alguém ali do shopping deixou um recado aqui de informação. Que era doido com compras e vendas e blá, blá, blá. Entendi. Opa. Já veio na cola, né? Aí. Subi de nível? Deixa eu ver aqui. Tinha que fazer um barulhinho acenando mais que a gente está ganhando nível. Eu fiquei em dúvida. Vou para o banheiro fechado. Não está aí. Nada nesse banheiro. Esse daqui é o feminino? Não sei lá. Não sei lá. Não sei se no Japão tem disso. Ou é tudo. Qualquer um usa. Opa, caixinha. Peguei algum dinheiro. Beleza. Beleza. Peguei no banheiro aqui. Cadê? Tá. Eu vim dali. Já fui aqui. Saí do banheiro. Agora eu tenho que vir para cá. Tentando me guiar aqui. Uma porta. Tá trancada pelo outro lado. Beleza. Ah, nossa amiguinha ali. Acho que é ela. A Akari. Akari, se eu não me engano. Akari. Isso mesmo. Ah, encheu nossa energia. Que beleza. E salvou. Eu acho que já salvou. Salvou? O poder está ligado. Então talvez aquela escada rolante. possa dar para eu passar por ela. E aqui, galera. Nas roupinhas aqui. Eu estava com essa aqui. Ela está me dando durabilidade. Mais 55. Vida. Essa daqui. Ela está aumentando meu HP. Está vendo? Está aumentando durabilidade. Que no caso. Acho que é dano. Que você pode receber também. Que ela pode receber. No caso. Essa daqui já está. Deixa eu trocar por aí. Vamos ver se o que dá. Ela está rasgada. Está lá. Já está rasgada. Está com a durabilidade 55. A outra aqui. Onde é que é? Equipamentos. Tá. A outra aqui. Está com a durabilidade 100%. Está novinha. Saia. Não tem ainda. Aí tem que pegar. Beleza. Está novinha. E é isso. Beleza. E a nossa amiguinha encheu a nossa barra de vida ali. Bom, galera. É isso. Já deu para experimentar um pouco o jogo aqui. Aí deixa aí nos comentários se vocês gostaram. O jogo está disponível pela Steam. Está de novo agradecendo aí ao desenvolvedor que me mandou uma chave. E estou gostando para caramba. Eu pretendo jogar mais. O pessoal gostar aí no vídeo. Eu posso de repente trazer um pouco mais do gameplay aqui para vocês. Beleza? Mas é isso. E valeu. E aí E aí E aí E aí Obrigado.